Já ouviu aquela frase, viúva de marido vivo? É muito comum no consultório escutar esse tipo de fala. A pessoa é casada, porém na prática ela se sente muito sozinha. Nesse tipo de relação, não tem diálogo, não tem respeito, não tem demonstração de carinho, empatia. Parece que é tão difícil se colocar no lugar do outro, tentar compreender por que a pessoa age assim. Uma coisa que é muito curiosa da gente pensar é que assim, quando existe mágoa, é mais difícil de estabelecer um contato, de se aproximar da pessoa. E olha que curioso, porque tem situações que a gente não olha nem no olho da pessoa. Às vezes a gente não consegue suportar nem a voz, não é verdade? Cuidar do que você sente é importante, porque a raiva, a tristeza, a mágoa, quem sente é você, não é o outro. Então, quem fica prejudicado no final das contas, é você. Música Legenda Adriana Zanotto